Oi, gente! Hoje eu vou mostrar pra vocês esse conjunto de cortadores patchwork de... Olha que coisa linda! Dinossauros, olha! Cada um mais lindo que o outro. Então eu abri já aqui, em massa elástica, a cor verde, essa massa elástica da pasta, né, da marca Decor, que é a que a gente usa pra decoração. Eu abri bem fininho, né, verde, e abri uma outra aqui também, que eu botei um pouquinho de marrom no bege. Então aqui eu vou cortar alguns que seriam as bases pra gente começar a fazer os dinossauros, né? Ó, é só apertar, ó, faço assim, pressiono e arrasto um pouquinho pra ver se já cortou tudo. Retiro, ó, retiro e viro pra tirar rebarbas, né? É assim com todo o cortador. Mesmo que ele, né, não dê muito, a gente vira, mexe um pouquinho, tira os excessos, ó. Né? Pra ficar bem bonitinho. Então, aí eu venho aqui, pego os pontos mais, assim, menores, né, mais estreitinhos, e olha que lindo. Ele corta e marca. Então eu vou cortar um aqui no verde também. Essa pasta eu gosto de deixá-la secar um pouquinho pra gente trabalhar. Pra cortar, né? Mas se secar muito, ele fica um pouquinho difícil de cortar, então tem que realmente tomar cuidado. Cortei, mesma coisa, pressiono nas extremidades, né, pra ter certeza que tá tudo cortadinho, ó. Eu gosto muito desses moldes de patchwork, muito, ó. E viro, vou retirar o excesso, onde tem excesso, né, ó. Aqui, ó, a boquinha dele é aberta, tá vendo? Então a gente tem que retirar esse meiozinho aqui, ó. Já até saiu. Ó, olha lá. Olha que delicadeza, que coisa linda. Todo marcadinho. Eu vou levantar pra vocês verem, olha. Como marca tudo, ó. Tá vendo? E são vários, né? Vários tipos diferentes, ó. A gente tem vários tipos diferentes. E tem também os coqueiros, né? Olha que legal. Aí você faz só a partezinha, né, do caule dele, que é retinho. Então vamos lá. Eu tenho alguns aqui que eu cortei antes, que já estão cortados. E que eu vou trabalhar com eles agora com um corante em pó, pra vocês verem como faz uma diferença enorme na hora que a gente vai trabalhar com o corante em pó. O que que isso aqui transforma, né? Esse tom aí, claro, em mãos, em beijinho. No que que ele se transforma? Como fica lindo? A gente vai trabalhar com corante em pó. Eu, como eu já sempre digo, né? A gente trabalha com corante em pó. A gente logo, logo lembra do guardanapo, do papel toalha, que é pra gente não exagerar no tom, né? Então eu vou começar com esse tom marrom. Os tons que estão aí são marrom, fire, dark green, mentolado, esmeralda e maçã. Então, eles estão todos, tem a venda na nossa loja virtual também, em www.adaugisalmeida.com. Eu gosto de falar, porque é muita gente que pergunta nos comentários, né? Ai, gente, onde que é? Como é que eu faço pra comprar? Onde que eu compro? Enfim. Eu vou pegar aqui, eu comecei com corante marrom, e de fora pra dentro, eu começo a fazer a pintura com o corante em pó. Então, pra todos eles, você vai fazer da mesma maneira. Você vai escolher as cores que você acha. Aqui eu poderia estar usando um pouquinho do azul, um pouquinho de verde. Eu vou botar um pouquinho de azul pra vocês verem também. Como fica bonito, né? Um azul meio... No meio do marrom. Porque os dinossauros, né, tem umas... O verde também eu posso misturar. A gente vai fazendo uma mistura aqui igual uma aquarela. A gente pode pintar também com as... As canetas coloridas, né? Eu importei várias canetas. De um lado é caneta, do outro é pincel. Então, eu ainda vou fazer também um vídeo aqui mostrando pra vocês as pinturas. E aí, a gente vai fazendo. É... Eu posso também pegar um pincel um pouquinho mais fino e fazer um meio mais escuro, um pouquinho, ó. Eu venho, pego um pouquinho do marrom e vou dar um realce maior. É lógico que quem tem aerógrafo pode fazer com aerógrafo que fica lindo. Eu não tô mostrando nem aerógrafo porque muita gente não tem. Então, né, porque muita gente às vezes tá começando, né? Não tem. Pra quem não sabe o que é aerógrafo. Aerógrafo é uma pistolinha, né? Que ajuda a gente demais na confeitaria. Então, eu continuo aqui pegando e colocando. Então, sempre de fora pra dentro porque fica mais bonito. E a cor que você vai colocar, ou você olha e vai fiel à cor daquele dinossauro, ou você varia entre marrom, verde, um pouquinho de um azul que puxa pro verde também, porque também tem vários com esses tons. Né? Porque vai dar um cinzazinho aqui, assim. E aí, vocês vão ver como de repente tudo vai mudando, né? Aquilo que era um begezinho, olha no que vai se transformando. Que lindo! Olha, e assim, com muita rapidez e sem muita dificuldade, né? Aqui não tem muita dificuldade. Aqui eu deixei ele secar um pouquinho, ele tá um pouquinho mais seco. Aqui eu vou colocar um pouquinho mais forte embaixo. E ele dando mais seco, a gente consegue trabalhar com bastante facilidade e com um pouco mais de rapidez. Se ele tiver molinho, aí a pasta sobe. Não é tão bom, né? Ó. Olha como é que ele já tá tomando outra cara, né? Simplesmente por a gente dar essa pintadinha. Eu tô pintando bem devagarzinho. Depois que eu pintei aqui a borda, a borda, a borda, eu posso vir com o mesmo pincel pro centro, pra dar uma sujadinha só. Eu tô pintando e conversando e explicando pra vocês. E você vê como já é bastante rápido. É como já tá quase pronto. E eu tô fazendo bem devagarzinho, porque a gente poderia fazer bem mais rápido. Então, esse aqui é um deles. Eu vou dar só um tonzinho, pouquinho esverdeado nele. Olha como ele já mudou, né? Aquela coisa bege, que tava recortada. Olha o que que virou, gente. Com um pequeno trabalho, né? De pó. Olha pra você ver. Que coisa linda. Então, aí é lógico, a gente pode pegar uma caneta, né? Fazer o olhozinho dele. Aí, esses pormenores, né? A gente faz depois. Aqui eu tenho uma canetinha preta. Eu vou fazer no preto pra vocês verem como é. Essa canetinha, esse lado, ela funciona como um pincel, né? Então, eu posso vir aqui e fazer só aqui dentro. Um pouquinho. Eu posso querer delimitar toda essa parte aqui, ó. Se você quiser deixar tudo mais escuro, eu posso delimitar toda essa parte marcada com a caneta, olha. Ela é uma caneta que de um lado ela é caneta e do outro lado ela é pincel. Olha, eu posso fazer isso aqui nele todinho, se eu quiser, ó. E ela tem de outras cores. Se eu quiser fazer isso tudo aqui, de marrom também, tem marrom, tem todas as cores. Eu tô aqui só fazendo, dando uma ilustração do que poderia ter, né? Do que a gente pode fazer. Só mesmo mostrando pra vocês. Porque dá um realce maior. Ó. A gente faz como se tivesse mesmo fazendo uma pintura, né? Essa parte é bem pincel, olha. E a outra parte é uma caneta. Olha que legal. Mas, olha, deu só mesmo pra dar um outro tom. Olha como fica bonito. Agora, eu vou fazer só um pedaço do verde, só pra vocês terem uma ideia de como fica. Vou virar aqui. Eu vou fazer esse aqui que eu acabei de cortar. Aqui, tadinho. Tô faltando uma mãozinha. Então, ele tá mais molhado, mas tudo bem. É só pra vocês terem ideia também de como faríamos com o verdinho, né? Esse você pode fazer ele verde, você pode fazer marrom também. Vai muito assim também. Os tons de decoração, da festa, né? Geralmente, dinossauro, a gente tem muito verde, muito marrom. Então, é por isso que eu coloquei essas duas. Aqui eu tenho dois tons, ó. Eu tenho um tom. Aliás, eu tenho três tons, né? Esse aqui, que é um tom assim, mais camurça, né? Um tom mais... É um verde mais escurinho. Mais apagado. Como eu tenho vários, que são um pouquinho mais fortes. Mas, é da mesma maneira, né? A gente vai fazer, ó, de fora pra dentro. Aqui, ele tem os dentes, né? Que a gente pode colocar um corante branco. E a gente tem os olhos que são amarelos, né? Então, vai ter que colocar o olho em amarelo. Mas, assim, na verdade, eu queria só mostrar como é feito, né? Aí, a cor que você vai colocar, né? A nuance que você quiser dar vai de acordo com o seu gosto. E, principalmente, né? Os tons da festa. Ó, tá vendo? É basicamente a mesma coisa. Aí, você vem aonde eu tenho aqui esses vincos, né? Que são feitos também com o cortador. E, dá uma escurecida. Porque isso vai dar também um realce. Vai ficar muito mais bonito. Né? De longe, você consegue delimitar muito bem. Tá vendo como é que ele já ficou diferente? Daquele verdão limão que tava aí, né? É só mesmo pra vocês terem ideia do que aqui a gente pode fazer. Então, esses são os cortadores. O coqueiro, da mesma maneira, a gente pega o coqueiro e pinta. E aqui, você faz um caulezinho reto, né? Olha que beleza. Então, são vários cortadores. Então, a venda na nossa loja virtual, em www.adalgisalmeida.com Aí, eu vou colocar aqui pra vocês um exemplo de um bolo que foi feito. Olha que lindo que foi feito com esses cortadores. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.